A mulher com 30 anos, ela não vale um décimo do que ela valia com 16, porra. Ela não pode depois fazer... Porque se for pra depois, é melhor casar logo, ter seu filho e fazer doutorado com 30 anos, porra. Não é isso? Na juventude americana, isso é bem natural. Só que tem uma diferença da juventude americana pra brasileira. No Brasil, as pessoas vivem de... O brasileiro, ele é muito auditivo e ele é muito visual também. Certo? Você acredita em optar? Você acha que ele é mais visual ou auditivo? Na sua opinião? Visual, porra. O brasileiro quer ver as porra, não é isso ou não? O brasileiro quer ver as porra. Os homens são visuais, né? A maioria das mulheres são auditivas, né? São auditivas. A mulher você consegue... É o que eu costumo brincar com os meninos. Quando você sai no encontro com a mulher, mulher você consegue fazer se apaixonar por você. O homem não. Se o cara não gostou de você no primeiro encontro, acabou. Ele não vai se apaixonar com você mais, porque o homem não se atrai pra mulher fazendo comida. O homem não se atrai pra mulher dançando. O homem ou gosta da mulher no primeiro encontro, ou ele não vai gostar dela mais. A mulher não. Então, eu já estive com mulheres que eu precisei... No passado, hoje eu não preciso fazer isso mais. Mas no passado, você conversa com a menina dois, três meses ali, batendo papo, mandando determinadas imagens pra ela, e ela vai aos poucos se apaixonando por você, quando você assusta que não é o que é casar. Entendeu? Mulheres tem essa coisa. A mulher vive um gráfico. Se você souber provocar emoções ruins nela e positivas, na mesma instância, ela vicia em você. Tem um livro de abdiscreen, Na Luz da Verdade, eu não sei se você já leu esse livro, muito interessante, em que ele fala que a mulher, quando ruim, é muito pior que o homem. Não. Muito pior. Porque a mulher, ela vive um senso de realidade diferente do homem. A realidade pouca afeta o homem, afeta demais a mulher. Pornografia afeta muito mais mulher. Sexo exacerbado afeta muito mais mulher. Eu sou capaz de transar com mil mulheres durante um ano e ainda mal a mulher, só ficar só com ela. Mulher não. Então, se a mulher se relacionou por homens, só por prazer, ela nunca mais volta ao estado natural dela. Isso não é, isso não tem nada de machismo nisso, não tem nada de discurso misógino, nada de ser besteira. É fisiologia. É fisiologia. É por isso que eu digo, você já assistiu Black Mirror, certo? Alguns episódios, não todos. Tem um episódio de Black Mirror que trata de as pessoas, tem um episódio que é tecnicamente assim, você é julgado pelo número de likes que você tem. Inclusive, a menina tá num casamento, aí ela recebe um número, ela ganha um negativo e aí ela tem um número de likes baixo, aí eles mandam ela pra fora do casamento. Você tem que ter um número de likes pra você comprar tal sítio de pão, você tem que ter um número de likes pra você fazer, é assim que o episódio funciona. Baseado nesse personagem, eu fiz uma analogia. A ideia de que 99% dos problemas de relacionamento entre uma mulher no mundo estariam resolvidos se a mulher caminhasse na rua com o número de homens que acharam do mil tá na testa como se fosse um holograma. Sabe por quê, Renato? Parece bobeira, mas presta atenção. Se você vai numa balada e você vê uma mulher com o número 300 na cabeça, uma mulher com o número 10, e uma é nota 10, mas uma é nota 7. Você, ah, vou ficar com a 7. Porque quando você voltar pra sua casa pra apresentar aquela mulher pra sua mãe, a sua mãe vai olhar na testa dela lá e vai ter ela dormindo com 15 caras. Legal. Essa aí tá de boa. Mas isso é do mundo de honra, porra. Hoje em dia, os caras casam com mulher, que tem cinco filhos, um de cada macho, porra. Os caras tão nem aí não, porra. Cara quebrado, Renato. Cara quebrado. Não, porra. O dono da IOC, bilionário, casou com a puta. A Suzana, como é? Matsunaga, o nome da vagabunda lá que matou ele? Não, não, não. Mas o dono da IOC é uma variante. Ele casou com ela. Não, 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 Renato. Pera aí. Ele gravidou, botou na casa da mãe, porra. Ele botou na casa que a mãe dele morava, porra. Deixa eu corrigir. O dono da IOC tinha vários problemas mentais. Não é à toa que aquele cara, quando ele casou com aquela mulher, já tá trocando ela por outra. Ele já tá trocando ela por outra. Se ele não casou com ela, por que o nome dela é Matsunaga? O nome dela é Matsunaga? Não, não, ele casou. Renato, Renato, você concorda comigo que casar no papel, cacar no papel, é uma coisa. Casar em espírito e alma é outra. Ele nunca casou com ela de verdade. Inclusive, teve um corte meio recente, que inclusive a galera ficou dizendo, ah, você não sabe nada de Bíblia, não sei o que, você tá falando merda. Beleza. Eu concordo que a tradição católica, o católico, a tradição é mais importante que a Bíblia. Na cabeça do católico, a Bíblia que nós temos, ela é resultado da tradição católica. Porque inclusive foi a igreja católica que escolheu os livros e preservou esse conhecimento pra que a gente recebesse eles hoje. Beleza, eu entendo isso. Exato, exato. Eu fiz crisma, eu fiz primeira comunhão, eu fui batizado na igreja católica, eu entendo. Também entendo. Mas o pessoal, ah, porque não sei o que. E tal, eu digo, beleza. Mas, independente da doutrina católica, eu reconheço que o sacramento só é uma doutrina que tem conhecimento pra caralho ali, tem muita coisa útil e tal. Mas na Bíblia, nos livros, nos livros lá originais, qual é o ritual de casamento? O casamento é a penetração. Sexo é casamento, não é isso? Exato. Porque, na hora de ler Raquel, quando o cara chegou lá e viu que comeu a mulher errada, porque ele não disse, então me dê a outra. Porque ele já tinha comido, porra. Ele já era a mulher do cara, não é isso ou não? Já era a mulher do cara, exatamente. Não tem a história de ler Raquel, o cara trabalhou sete anos pela filha do cara, ele empurrou a feia, aí depois botou o cara pra trabalhar mais sete, não é isso? Ou não? Exatamente. Mas o casamento, eu desafio, quem estiver me ouvindo aqui e acha que eu tô falando merda em relação a isso, coloque nos comentários qual o trecho da Bíblia que fala qual o ritual de casamento, além de fazer sexo. A questão é que nem todo sexo é casamento. Se você fizer sexo com o viado, isso não é casamento, não é isso? Se você fizer sexo com o animal, isso não é casamento. Se você trepar com a sua mãe, o nome disso é incesto, não é casamento, não é isso? Se você fizer sexo com a puta, o nome disso é faudicação, não é casamento, não é isso ou não? Olha, eu falo uma coisa que as pessoas apelam muito. Eu não acredito em miséria dentro de uma mulher. Eu não converso com a mulher se não for com o intuito de a gente ficar ou não ficar. Se eu tiver conversando com ela, é pra gente ficar. Se eu tiver conversando com ela, é pra gente ficar. E vai ficar de novo. Eu não vejo sentido. Eu vou dar outro exemplo. Vem cá. Como é o nome daquele cara da RedeTV, que casou com a prostituta, ela recebeu dinheiro pra dar pra todo mundo, porra. Inclusive, foi dito isso na audiência pelo Mick Jagger, que ela era grupo, como é o nome da mulher, que teve o filho do Mick Jagger, e ainda casou com o cara que era adulto da RedeTV, porra. Rapaz, bicho, vem cá. Se ela estivesse preocupada... Ayrton Senna, dizem que ele era viado, que Xuxa, essas mulheres, era tudo paga pra dizer que ele não era viado. Mas mesmo que ele fosse ou não fosse, não faz diferença. Se era pago ou era de graça. Ele tinha vergonha de sair de mão dada com as garotas de programa, com o Xuxa, com a porra toda. Não, mas aí é um ponto diferente, Renato. Casam com a atriz pornô, porra. Os caras donam de banco, donam de televisão. Casam com a atriz pornô, porra. Os caras tão nem aí, porra. Ô, Renato, isso aí tem variantes. Eu concordo com você. Mas, em geral, não é assim. Eu participo de um grupo muito grande de homens lá da TNL, a gente troca ideias sobre isso. Em geral, não é assim. Em geral, o homem julga a mulher... Ó, veja, o passado da mulher é mais importante do que o futuro. Porque, por exemplo, tem um amigo meu que se gaba da mulher dele, dá presente ele. O futuro do homem é o que interessa a mulher. O futuro do homem é o que interessa a mulher. O que é que ele pode fazer e promover, não é isso? E o passado da mulher é o que interessa ao homem, exatamente isso. Exato, exato. O fato em si, os caras me perguntam assim, mas como é que eu faço pra pegar várias mulheres? Eu não sei, mano. Eu sei como eu faço. Eu não sei como você faz. Cada um tem um ambiente diferente. A maneira que eu faço é porque, primeiro, que eu nunca busco mulher pra problema meu. Se eu tenho um problema sério, eu não ligo pra mulher. Ah, mas mulher é boa pra dar conselho. Que conselho? Se eu tô aqui nos Estados Unidos, começou uma guerra. Rússia e Estados Unidos. Eu preciso de... Eu tô sendo ameaçado de morte. Eu preciso de um carro. Eu vou ligar pra minha amiga Stephanie pra me buscar. Ah, Stephanie vai vir dirigindo um carrinho aí. Você vai ligar pro seu amigo homem. Porque mulher não pode... Eu não acho mulher capaz igual homem é capaz. Homem, a natureza masculina é da morte, é da violência. A natureza feminina, como você já disse, ela é de cuidado, de prover vida. Só que o movimento feminista, a de vinda da escola de Frankfurt, daquele livro imbecil de Max Hockenheimer e Theodor Adorno, quando eles escrevem aquele livro, O Homem... Você lembra o livro? O Homem... O Homem é Alguma Coisa? O livro clássico do Adorno... O livro clássico do Adorno é o... Como é o nome? O que levou a putaria pros Estados Unidos foi o Eros e o Poder, não é isso? Não, mas tem um outro livro. É o Homem... O Homem é Alguma Coisa. A Adorno e Hockenheimer, eles trabalham... Eu lembro que eu fui pro Brasil, aluguei um apartamento e o síndico do apartamento me indicou o livro da Adorno e do Hockenheimer. Eu já conheci os dois, porque eu fiz o Cofre do Olavo, então eu entendo. Eu compreendo os dois. E aí eu falei pra ele, ó, você tá falando besteira. O problema do MGTOW e o problema dos incel, veja você. Um homem, Renata, afastado de mulher, ele é perigoso, cara. Porque como dizia o José Moni Nasser, é o homem que lembra... É a mulher que lembra o homem que Deus existe. É a mulher que lembra o homem que Deus existe. Porque daquela competição natural, que é a natureza masculina, a competição natural, o homem foi feito pra violência. Foi feito pra tomar as coisas à força. É por isso que o homem vira CEO de empresa e mulher não. Ah, vamos abrir mais vaga pra mulher CEO. Uma mulher que quiser ser CEO, ela é toda masculina. Uma profissão de CEO requer sangue frio pra mandar a gente embora de trabalho, requer violência competitiva. Ou seja, vão vencer a todo e qualquer possibilidade. Eu acredito que as mulheres são capazes de fazer, em termos de trabalho intelectual. Braçar ou não? Carregar saco de cimento, não. Mas em termos intelectuais, a maioria das mulheres são capazes de superar a maioria dos homens. A questão que a gente tava conversando. Só teve uma mulher na história da humanidade a se tornar uma self-made billionaire. a fazer um bilhão de dólares. Que foi a Negona lá, como é o nome da mulher? Que apoiava a Obama. A Oprah Winfrey. A Obama queria que ela fosse presidente dos Estados Unidos, não é isso? Não queria fazer. A Oprah Winfrey. Queria aquilo lá pra... Não, ela abortou todos os filhos, porra. Ela abortou várias vezes. Repudiou todos os maridos. O preço da mulher fazer isso. Ela destruir a própria semente dela. Quando eu digo ela botar a menina pra estudar, é autodestruição. Não é botar a mulher pra estudar. Não é a mulher saber ler e escrever. É fazer com que a prioridade da vida dela seja ganhar dinheiro e não ter uma família sólida e numerosa. A mulher pode fazer doutorado, porra. Contanto que isso não seja a coisa principal da vida dela. Que ela não deixe de ter um marido, não deixe de ter filho, não deixe de ter uma família pra fazer isso, porra. O problema é que você botou a mulher nova pra... Ah, você casa depois. Depois é nunca, porra. Isso tá no primeiro capítulo de Maquiavel, não é isso? Depois a gente volta, meu filho. A gente pega na volta. Na volta é nunca, porra. Na volta é nunca. Na volta é nunca. Ela não vale um décimo do que ela valia com 16, porra. Ela não pode depois fazer... Porque se for pra depois, é melhor casar logo, ter seu filho e fazer doutorado com 30 anos, porra. Não é isso?